Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. Terceiro lugar, o pecado entrou no mundo quando a atenção do homem foi posta naquilo que ele não tinha, em detrimento do que já possuía. Primeiro, o pecado entrou no mundo pelo diabo. Segundo, o pecado entrou no mundo pela distorção da palavra de Deus. Terceiro, o pecado entrou no mundo pela insatisfação de toda a árvore do jardim. Comerás livremente, mas desta árvore não comerás. Onde a serpente vem, onde a proposta do diabo se constrói, na única que não poderia. Assim o diabo ainda faz. Ele nos faz esquecer. Ele gera em nós a insatisfação. Por aquilo que Deus já fez por nós. Nos esquecemos de como chegamos até aqui, pela graça. Nos esquecemos do que já conquistamos. E aí passamos a nos comparar uns com os outros. E às vezes desejar aquilo que Deus não quer para nós. Assim nasce a insatisfação na alma. Porque a maioria das comparações geram insatisfações. Eles poderiam de todas as árvores. De uma Deus disse não come. Onde vem a serpente? Na única que Deus disse, desta não come. É assim. A família do outro se torna melhor que a sua. Sua esposa não serve mais. O marido não serve mais. A igreja não serve mais. Tem que inventar algo novo. As estratégias de Satanás vão gerando insatisfações através das comparações. E nós vamos nos tornando poços sem fundo. Me dá, me dá, me dá, me dá. Nunca agradecemos pelo que temos. E nos tornamos murmuradores por aquilo que não temos. Essa é a ação de Satanás. Na vida de muita gente. E a palavra de Deus é. Seja inteligente. Cuida do que Deus já te deu. Zela do que Deus já te confiou. Faça aliança com seus olhos. Olha para trás. Veja de onde Deus lhe tirou. Mas pastor. É porque para os outros tudo é mais fácil. O que vem fácil, acaba fácil e acaba rápido. Mas o que vem no tempo de Deus permanece para sempre. Você tem motivo de sobra. Você olha para trás e você lembra que você era caído. Miserável, pobre, cego e nu. Inimigo de Deus. Olha para o seu presente. Salvo em Cristo. Processo de santificação. Pastor. Pastor. Mas eu tenho dificuldades no meu corpo. Todo mundo tem. Habitamos no mundo caído. Mas uma certeza você tem. Vida eterna. Se a trombeta tocar, você escuta. E se morrer, no dia do arrebatamento, é ressuscitado, transformado e arrebatado. Oh, irmão. Você tem motivo de sobra para dar glória a Deus por aquilo que já tem. Então escute o que eu vou lhe dizer. Se alegre em Deus pelo que você já tem. E sendo da vontade dele, na hora dele, no tempo dele, ele vai acrescentar o necessário. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, buscai primeiro o reino de Deus, é a sua justiça. E todas essas coisas, não é todas as coisas, são essas coisas. E quais são essas coisas de Mateus capítulo 6? Comer, beber, vestir, busque primeiro o reino. E essas coisas vos serão acrescentadas. Receba a satisfação em Cristo, quanto mais você glorifica. Você tem satisfação em Cristo. Quem não tem Jesus, pode ter o que for. É pobre, miserável, cego, nu e se morreva para o inferno. Mas quem tem Jesus, passa a prova, passa a luta, mas sabe que a vitória está vindo aí. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo.